Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim foi a mais pica de São Paulo, caralho O DJ que é brabo é o paizão DJ Felipe, naquele pico, naquele pico O DJ que esculacha é o paizão DJ Felipe Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse, me entendeu Boa novinha, fica a vontade que vem sentando A vontade na metrisa, do jeito que ela gosta Por de frente elas gostam E na xakanote Só cá, só cá, só cá, só cá Tocada nessa vagabunda Tocada nessa vagabunda Ela canta de sentar com a poceta Nessa puta, bicheta, cabuna O DJ Paisão te pega de um jeito certo O DJ Felipe te pega de um jeito certo Te pega de quatro e tá com o peru de ferro No peru é de ferro, no peru é de ferro Socando nas fratecas, socando que nem martelo No peru é de ferro, no peru é de ferro Socando nas fratecas, socando que nem martelo Cando, 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 cando Cando, 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 cando Que nem martelo Naquele pico, naquele pico, o DJ que é bravo é o paizão DJ Felipe Naquele pico, naquele pico, o DJ que esculacha é o paizão DJ Felipe Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse, me entendeu? Ó novinha, fica a vontade que vem sentar no meu A vontade na minha treta, do jeito que ela gosta O de frente ela gosta, e na chacanate Taca, 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 taca nessa vagabunda Taca, 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 taca nessa vagabunda Ela canta de sentar com a buceta, nessa puta bicheta Taca, 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 t E tá com o piru de ferro, meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando nas fatiaca, socando que nem martelo Vou socando nas fatiaca, socando que nem martelo Cando, 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 cando que nem Macau